Música Estou aqui no centro de tratamento de lixo da cidade de Parnaíba Onde todo esse material que você está vendo aqui está sendo recolhido por pessoas que trabalham aqui no lixão há muito tempo E todo esse material reciclado, todo esse material que você está vendo aqui no fundo São recolhidos por pessoas que trabalham aqui há muito tempo Mas quem vai explicar melhor para nós é o seu Cosmo, que é responsável por todo esse material E também responsável por várias famílias que trabalham aqui neste lugar Presidente da Associação dos Catadulos de Matérios Reciclados na cidade de Parnaíba Quando que é feito todo esse procedimento? O carro chega, as pessoas juntam esse material, como é que é isso? Nós temos três processamentos após a chegada do carro na terra E todo esse material, do jeito que está aqui, prontinho, para onde que ele vai? Ele destina para o próprio estado do Piauí e Fortaleza É só esses dois estados que vocês mandam, né? Dois estados O material misto, depois ele vem para o galpão O galpão é classificado, prensado e transformado em fardo para depois mandar para a indústria Ah, então ele vem todo misto Depois vocês que separam o plástico do alumínio, separam a sacola do papelão, mais ou menos isso? O ouvidio E todo esse material, do jeito que está aqui, prontinho, para onde que ele vai? Ele destina para o próprio estado do Piauí e Fortaleza É só esses dois estados que vocês mandam, né? Dois estados Como que é feito o processo de pagamento das pessoas que trabalham com esse material? Nós temos uma equipe que trabalha aqui junto com a gente A remuneração dessas pessoas é considerada pelo que produz Então aqueles que já estão aqui no galpão, que é um setor adequado e apropriado para a categoria Eles já tem uma remuneração diferente daqueles que vieram lá embaixo Naquela carta que é uma classificação mista Então cada cidadão vai ganhar de acordo com o que ele produz Digamos que oficialmente aquele que trabalha aqui já tem uma renda já garantida Aquilo que está lá no aterro, ele não tem renda garantida Porque afinal de contas ele é considerado um trabalhador autônomo Esses trabalhadores autônomos, aí no caso eles têm que trazer Você espesa o material e paga para ele? É assim que funciona? Positivo Agora os outros já tem o salário fixo? Não, não é salário fixo Digamos que o cidadão já chega consciente do que ele vai ganhar durante o dia Não salário fixo, mas pelo menos uma garantia da prestação de serviço dele junto com a associação Ah, mas já é garantido? É garantido Porque eu estou sabendo que tudo isso aqui vai fechar e vai ser transferido para a CTR Essas são as informações que a gente tem O que vai ser do futuro dessas pessoas que trabalham aqui Eles vão ser transferidos para lá também ou não? Até o presente momento é uma das minhas maiores preocupações como representante dessa categoria Nós não temos nenhuma informação a não ser que nós vamos ter que sair daqui Então o que eu estou buscando o apoio das autoridades Principalmente os parlamentares dessa cidade Os estudantes E demais, por exemplo, a imprensa que é importantíssima Para nos ajudar sobre como vai ficar a situação dessa categoria Porque você imagina 100 trabalhadores, 100 famílias, desamparadas E batendo na porta de cidadão pedindo o que comer Como é que é a situação? Então uma das minhas maiores preocupações com essa categoria É o destino e o apoio dessas pessoas que são trabalhadoras Mas o que eu indago sobre as autoridades É que o dinheiro público foi investido nesse setor que se diz que é privado Então se o dinheiro público foi investido lá Nós cidadãos que pagamos imposto Temos o direito de estar dentro desse setor Verdade Pois é isso Então a gente agradece essas informações aqui em nosso canal Obrigado 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 Obrigado